Bom, o CS2 finalmente chegou para todos os jogadores de CSGO. Pra quem não sabe, o CSGO finalmente foi atualizado. Pra algumas pessoas foi finalmente. Eu fiquei extremamente pouco com essa atualização pelo fato de que o CSGO trouxe para mim. Eu trouxe um vídeo aqui no canal mostrando pra vocês alguma das trajetórias que eu fiz no YouTube com o CSGO. Então, basicamente, se vocês quiserem ver depois, vocês podem ver. Hoje a gente vai comentar um pouco sobre o CSGO Prime. Literalmente o CSGO Prime ou agora, basicamente, o CS Prime ou o CS2 Prime. Pra quem não sabe, o Prime ainda, querendo ou não, é um dos problemas maiores ainda que a comunidade tem dentro, tinha na realidade dentro do CSGO. Bom, galera, o DNX andou buscando muitas informações por trás disso, tá bom? Então, fomos na Deep Web quase pra tentar explicar o melhor possível pra vocês nesse vídeo. O CSGO é extremamente caro. Pensou você ganhar uma faca no CSGO? Agora, no K-Drop, é possível. É só você depositar utilizando o cupom promocional DNXCSGO. Você pode depositar via Pix, PayPal. Decidi selecionar algumas skins aqui. Fiz o upgrade pra uma faca pra vocês. E eu vou fazer o sorteio dela, tá bom? É só vocês fazerem o seguinte, depositar com o cupom DNXCSGO, preencher o formulário e, além da faca, eu vou fazer sorteios de brindes pra os tops depositantes, tá bom? Além de você profitar, você pode concorrer e ganhar essa faca. Então, vem pro K-Drop, que é o melhor site de skins de CSGO hoje pra você jogar. O CSGO, no caso que eu falo o Prime, o CSGO Prime. Eu falo CSGO Prime porque ainda não acostumei a falar CS2 Prime. É algo bem complicado. O Prime, galera, te dá vantagens dentro do CSGO. Qual vantagem? Primeiramente, você joga com pessoas selecionadas, todas as pessoas que têm Prime, né? A maioria você não consegue jogar com pessoas que não têm Prime. Você é quase que imune a alguns hacks. Tem, mas só que, infelizmente, no CSGO principalmente, tem muitas pessoas que têm dinheiro, infelizmente, e cheatam por conta de ter dinheiro. Aí, se perdeu a conta, comprou outra conta e por aí vai. Aproveitando pra falar, se o senhor não tem condição de comprar uma conta, O DNX tem um canal lá na Twitch.tv, que é onde você pode assistir, ganhar pontos e trocar por CSGO Prime, tá bom, galera? É Twitch.tv barra DNX CSGO 1. Você vai assistir as lives, que são quase 24 horas por dia, então a chance de você pegar o Prime é muito rápido, muito fácil. Principalmente se você for um sub, mas o sub só te ajuda aí a estar ganhando skins de graça. Então, é o seguinte, a Valve realizou o sonho de uma grande parte da comunidade e está trabalhando no Counter Strike, na Source 2, o mais recente motográfico. O jogo está atualmente em beta fechado para ajudar a desenvolvedora no polimento geral de bugs e otimização. Mas a principal pergunta é se o Counter Strike 2 será pago ou não, se será free ou se será Prime. Vou explicar pra vocês resumidamente aqui, mais ou menos, como é que funciona esse sistema. O CSGO é um jogo aonde que eles requisitam muito do Prime. Por quê? O CSGO antes era R$30, aí ele atualizou para R$76, o valor dele atual hoje de mercado estava em uma média R$76,49. E basicamente, como vocês podem ver, não é um valor muito barato. E na minha live, galera, não é que eu estou querendo divulgar não, mas se você conseguir juntar os pontos para pegar, você pode selecionar entre o Pix ou o Prime, tá bom? A pergunta que não quer calar é se o Counter Strike 2 será pago ou grátis. Sem enrolar vocês, que é o seguinte, a resposta é que o Counter Strike 2 não será pago. A desenvolvedora garantiu que a nova versão do FPS seria uma versão totalmente gratuita para o Counter Strike Globo Offensive, o CSGO atualmente. Ou seja, quem já possui o CSGO vai só atualizar, como vocês já fizeram, enquanto novos jogadores poderão baixar gratuitamente na página do jogo na Steam. Mas querendo ou não, quando você quer jogar CSGO de verdade, você não adianta só baixar o gratuito, porque... Então você automaticamente precisa ter o CSGO Prime para você estar jogando o CSGO, certo? Então, resumidamente, guys, só para vocês aqui, Status Primes. No entanto, o Status Primes seguirá no Counter Strike 2. Em junho de 2021, Publish lançou para o CSGO o modo não ranqueado, sendo que as ranqueadas só eram permitidas para usuários que tinham o Prime. Então, quem deseja jogar competitivamente e subir de patente, precisa desembolsar R$ 76,49, preço original do momento da postagem deste vídeo. Como vocês podem ver, o CSGO não vai mudar em nada nesse ponto. Vai ter atualização dele? Vai sim. O Counter Strike, o CSGO vai ser o CS2. Isso aí, de fato, não preciso falar que, inclusive, já até aconteceu. Mas, só vai ter o Prime quem já tem o Prime no CSGO. Agora, se você quiser aderir o Prime, você pode comprar ou você pode assistir a live do DMX, uma das duas, tá bom? E, para simplificar todo esse argumento, é que é o seguinte, o CSGO não será um CSGO pago. Então, você precisa desembolsar para estar jogando o jogo da melhor maneira possível. Principalmente, estar liberando todos os modos. Pelo que eu sei, quando você não é um membro Prime, não conta nada. Nada. Ranque, posição ou o que seja na sua conta. Bom, galera, basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado. Caso vocês gostaram, eu tentei fazer uma explicação bem breve aqui para vocês sobre o CSGO 2, CS2 e sobre o lançamento também, que chegou aí para nós recentemente. Então, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Valeu, falou e fui.